Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E é o seguinte, dessa vez eu retornei com aquele estilo de narração que eu gosto bastante de trazer Eu parei um pouco, meio que dei uma reduzida, eu tava postando muito vídeo desse jeito E é aquilo né, se colocar demais acaba enjoando Então eu dei uma parada, mas agora eu tô voltando, por quê? Porque nesse vídeo eu vim falar sobre alguns jogos de animes no Roblox Em geral, tá ligado? De vários estilos que infelizmente foram esquecidos, desapareceram, barra faliram, beleza? Então eu vou falar aqui sobre jogos de One Piece, jogos de, sei lá, de Bleach, na National Attack Eu vou falar de vários jogos aqui e como a intenção desse vídeo é pra ter uma interação com vocês Eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês já jogaram os jogos que eu vou apresentar pra vocês aqui né, que eu vou mostrar pra vocês Então vocês comentem se vocês já jogaram, se vocês gostavam e o motivo que levou vocês a parar de jogar, beleza? Eu acho isso muito importante, eu gosto de interagir Então, muita gente diz que eu não comento, não respondo ninguém, não falo nada, porque mano, assim, eu não posso simplesmente Chegar a responder algo em alguém que tá comentando assim Primeiro, first, tá ligado? Eu não respondo Agora, se tiver uma interação, se tiver gente perguntando coisa relevante, eu sempre respondo Ou quando eu vejo algo engraçado, eu também respondo, belezinha? Então, vamos fazer assim, se você quer que eu te dê um coraçãozinho, quer que eu te responda Comenta algo interessante, vamos interagir com as paradas do vídeo Que daí eu vou responder, vou dar coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Mas é o seguinte, antes de começar, eu tenho que me apresentar Então, salve, salve, eu sou o Gox e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Se você é novo, já sabe, se inscreve A gente tá com meta de chegar a 55 mil inscritos antes de acabar o mês de setembro Falta muito, muito pouco, falta menos de 500 pessoas Então, mano, vamos chegar Quero ver a gente tentar chegar antes de domingo, hein, mano Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos que vamos Fechou? Outra coisa, passa aí também no grupo do Discord Passa no grupo do Roblox, tá tudo embaixo no link da descrição Fechou? Belezinha? Bom, é o seguinte O primeiro jogo que eu vou comentar aqui com vocês Que eu não sei se todo mundo conhece, se todo mundo jogou Mas, eu vou comentar sobre o Soul Saga Que, pra quem não tá ligado, foi um jogo de Bleach Que ganhou uma relevância bem grande Tinha muita gente jogando E, mano, eu não sei direito o motivo pra que a galera parou de jogar Eu acho que... Bom, o meu motivo foi que eu achava o jogo bem difícil Sério, eu achava o jogo bem difícil mesmo de jogar Acho que foi por isso que... Na verdade, é, foi exatamente por isso Eu tentava upar, tentava conseguir as coisas Mas eu não consegui de jeito nenhum, mano Era muito hard Sinceramente, pra mim, não dá Porque... Óbvio, o jogo não pode ser muito fácil Porque você enjoa rápido Você pega tudo, não tem mais o que você fazer Mas também não pode ser tão difícil A ponto de você simplesmente olhar e falar Mano, não quero mais, né, desisto Então, acho que foi esse o erro desse jogo, beleza? E outra coisa que eu tenho que avisar pra vocês Antes de continuar É que eu tô escolhendo jogos que eu já joguei, beleza? Eu não tô escolhendo todos... Não tô pegando todos os jogos do Roblox que aconteceram isso Que faliam, que a galera esqueceu Não Eu tô pegando jogos que eu já joguei Que eu já fiz vídeos, que eu gostava E que eu parei de jogar Porque o jogo simplesmente foi esquecido Não tinha mais relevância E parou de atualizar E por aí vai, beleza? Tranquilo? Então, o primeiro jogo foi esse daí O Soul Saga Comenta por que você parou de jogar Eu não lembro se esse jogo tinha suporte mobile Comenta aí se ele tinha suporte mobile Que eu tô curioso agora Belezinha? Bom, o segundo jogo aqui da lista É o Deadly Science Retribution Cara, esse daí Faz tempo, hein, mano Faz tempo Ele ficou em auge em outubro Novembro Não sei direito Mas pra quem não sabe É um jogo de Nanatsu no Taizai Exatamente Nanatsu no Taizai Lá tinha a raça Demon Tinha a raça das Fadas Tinha a raça das Deusas Eu, assim Não consegui testar todas as raças Eu acho que eu consegui testar a raça humano Consegui testar a raça das Deusas Das Fadas Eu acho que é o único que eu não consegui testar Na verdade eu consegui uma vez Mas na época não tinha muita coisa Foi o Demon É Eu consegui testar acho que quase tudo Mas, mano O motivo que me fez parar de jogar ele também Foi a dificuldade Sério Foi a dificuldade É Eram níveis muito altos Pra você conseguir ficar atualizado no jogo Ficar por dentro de tudo Mano Os boss muito difícil E aquilo É o sistema de spin Você quiser virar uma fada Você tinha que rodar lá os spins E tentar só De mesma coisa pra Deusas E, mano Eu não sei como que funcionava aquilo Mas sempre vinha porcaria Pra mim, velho Não sei pra vocês Mas pra mim nunca veio coisa interessante naquilo E foi aquilo, mano Foi perdendo a relevância A galera foi enjoando E foi por isso que eu parei de jogar Eu gostava do jogo Achava da hora Mas, mano Não Não deu Não deu Não dava pra trazer conteúdo naquele jogo Infelizmente Comenta aí Se você jogou Ou porque que você parou de jogar Certo? Bom Um outro jogo Esse eu fico bem triste De dizer que faliu Que não atualiza mais Esqueceram É o Project X O Project X é basicamente Um crossover De vários animes Então lá tinha One Piece Tinha Dragon Ball Tinha Naruto Tinha Bleach Tinha Black Clover Mano Tinha muito anime mesmo E como que funcionava? É Tinha NPCs Tinha sistema de status Você ia derrotando E ia conseguindo poderes pelo mapa Através de Grimorios Através também de Eros Do Jojo E você ia conseguindo poderes Raças Era um negócio Bem da hora, mano Bem diferenciado Pelo que eu vi É Os desenvolvedores pararam de atualizar Porque eles focaram Resolveram focar Em outro jogo Na minha opinião Assim Foi bem burrice Não sei na opinião de vocês Porque Pensa Você tá lá com um jogo Que tá fazendo sucesso E você para Aí você Do nada você pensa Pô Não quero mais esse jogo Vou abandonar ele Vou começar outro Do zero aqui E nunca mais E não lançar mais Tá ligado? Não lançar mais O Project X Eu acho que ele tá parado Desde Junho Talvez abriu Faz um tempão Que ele tá parado E Ele Por muito tempo Mesmo parado Tinha bastante player Mas como foi acabando as coisas Não tinha mais o que fazer Foi só perder no player E tá lá, mano Um jogo incrível Com menos de 100 pessoas jogando É realmente deprimente É realmente Bem triste Tinha muito potencial As frutas eram da hora Tinha Poderes de Hunter x Hunter Tinha muita coisa interessante Beleza? Bom Um outro jogo também Que parou Que sumiu Que faliu Foi o Fairytale Lost Souls Eu trouxe alguns vídeos Sobre esse jogo Mostrei Os poderes Do Natsu Eu não conheço Eu não conheço muito De Fireytale Então Eu só conheço O Natsu Eu acho que Eu nem sei se ele é o protagonista Eu acho que ele é o protagonista Mas dizem que Uma outra personagem Que é Enfim Só sei que tem o Natsu Eu testei os poderes dele A magia Testei de vários outros personagens Lá E mano O jogo era da hora Mas era muito bugado Sinceramente O mapa Era muito estranho Tinha Pedra invisível Terra invisível Era um pouco Bizarro Muito bizarro E era muito fácil Também de conseguir as coisas Porque lá funcionava com spin E tinha código Que te deixava com 800 spins Mano Esse já é o contrário De alguns outros Do Soul Sagas O Daily Star Retribution Que era muito difícil Esse já era muito fácil Em geral Conseguia tudo E parou mano Eu fui ver Estava com menos de 50 pessoas Realmente triste Realmente triste mesmo Bom Agora Vamos pra um jogo De One Piece Que infelizmente Eu não sei o que aconteceu Estavam querendo adicionar Uma ilha nova Mas não adicionou nada O jogo parou Que é O One Piece Awakening É Esse mesmo Não sei se você se lembra dele Um dos primeiros jogos Que adicionou Awakening Pra gente Ah Goks Mas O Blox Fritz Tinha o do Flamengo Com o Awakening Da Ito Tudo bem Mas Você não consegue Por enquanto Não sei se eles vão adicionar Nos próximos updates Usar O Awakening Da Ito Sabe Era só o boss Que tinha Você não conseguia usar Já no One Piece Awakening Como o nome já diz O foco era Despertar de frutas Você conseguia Ter o despertar Da Flame Da Ice Da De mano De várias e várias frutas E eu não sei o porquê Que esse jogo Desapareceu Mano Não sei porque que ele faliu Ele tinha muito potencial Na minha opinião Eu gostava bastante dele Não era difícil de upar Tá ligado Assim Era dificinho Mas ao mesmo tempo Não era Tá ligado Tinha um sisteminha De você comprar fruta Era da hora pra caramba Tinha a Opinomi Eu acho que Esse foi o primeiro jogo Não Primeiro jogo Eu não vou dizer Porque eu não tenho certeza Mas Depois que esse jogo Apareceu com a Opinomi Apareceu mais outros E mais outros E mais outros E agora Vários tem a Opinomi Meio que descobriram O melhor sistema Pra fazer uma Opinomi No Roblox E foram fazendo Certo Mas bom Vamos agora pra mais um jogo Que esse infelizmente Fechou Não, não fechou Mas de certa forma Faliu Tem muita pouca gente jogando Tem menos de 300 pessoas Que é o Roll Slayer O jogo de Demon Slayer No Roblox Cara Lá Tinha várias respirações Na verdade tem Tem a respiração da neva A respiração do vento A respiração das chamas Da água Do zenith Que é do trovão Das esferas Eu acho Nem sei se eu falei De as esferas Do amor Cara Tem muita respiração Nesse jogo Sério mesmo E eu acho que ele faliu também Perdeu o player Por conta de ter ficado Muito difícil No começo Você precisava juntar 20 mil iens Pra poder trocar De respiração Até então Era de boa Não era difícil Mas depois Começou a custar Muito caro Velho E eles também Não adicionaram mais Uma variedade O mapa Sinceramente Não era Tão parecido Com o mapa De Demon Slayer Eu acho que o Demon Slayer RPG 2 Tem um mapa mais fiel Do que o Roy Slayer E mano Infelizmente ele faliu E Mas tá lá ainda Mas faliu Não dá Não tem mais graça Certo? E bom Vamos agora Pro último jogo Da lista Que é também Um jogo de One Piece Que é One Piece Rose Esse daí também Eu fico muito triste Eu vi esse jogo Sendo desenvolvido Eu joguei ele no beta Depois joguei Quando lançou Trouxe vídeo pra vocês E mano Eu não sei por que Que ele Por que que ele Fechou Por que que ele Faliu Na verdade Nenhum desses jogos Aqui que eu falei Fechou Em sessão do Soul Saga Agora eu não me recordo Se o Soul Saga Tá aberto ainda Mas nenhum deles Fechou Tá lá ainda Pra você jogar Mas tá falido One Piece Rose Cara Um jogo Muito imersivo As ilhas eram Enormes Não era aquilo De sempre Do One Piece Porque a maioria dos jogos Só tem lá Ilha do Bug Ilha inicial Depois vai pra marinha É sempre a mesma coisa Lá no One Piece Rose Não Sabe Tinha umas ilhas Umas mini ilhas Que não tinham nada a ver Com a história Mas tava lá Eu acho isso muito da hora Tinha também uns quadradão De pedra gigante Pelo mapa Que eu achava desnecessário Mas Tudo bem Completava meio que o mar Já que Não tem só ilha Sabe No próprio mundo De One Piece Mesmo Por exemplo Onde o Sanji Ficou com O cozinheiro Lá Que ensinou ele Ficaram numa Ilha Que era meio que Uma pedra Só Não tinha Casa Não tinha Nada E era só Pedra E ficaram lá Então No One Piece Existe ilhas Desse jeito Sabe Sem civilização E no One Piece Rose Tinha bastante disso Tinha também Aquela ponte Onde a Nicole Robin Foi no Timeskip Na verdade Onde ela foi Levada Pelo Bartolomeu Que jogou ela lá Que arremessou ela lá E ela foi parar Nessa ilha Pra construir a ponte Pra atravessar A Grand Line Inteira E não sei o que Mano Tinha bastante coisa Diferenciada Uma pena Que ele Faliu Não sei o porquê Mas Não tem mais O que fazer Nesse jogo Infelizmente Mas bom rapaziada É isso aí Foi esse Os jogos De anime No Roblox Que infelizmente Desapareceram Que faliram Se vocês quiserem Eu posso Trazer uma parte 2 Porque tem mais alguns jogos Esses aqui foram só Os que eu joguei Beleza Se vocês quiserem Podem comentar Sobre outros jogos Que eu posso Trazer aqui Uma parte 2 Desse vídeo Pra vocês Já que eu gosto Bastante de trazer Vídeo nesse estilo Tranquilo? Fechou? Mas então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Valeu Falou E fui